A gente começa o Balanço Geral mostrando a força dos temporais em cidades do Nordeste Mineiro, né? Teve registro de enxurrada em Malacaxeta, aí ó! Olha! Olha o volume d'água! Isso é Malacaxeta, olha! Misericórdia! Aí é muita água, gente! Olha, perigo a pessoa... Não, não pode nem pensar em pisar numa enxurrada dessa, né? É sobretudo que ela leva areia ali do calçamento, você não sabe onde tem buraco, né? É, teve casa destelhada na comunidade Pias Fortes, na zona rural de Teoflotone, aí ó! Essas telhas são as telhas novas. Até a feira dela molhou, ó! Olha só! Meu Deus! Teve também chuva de granizo em Nanuque, aí ó! De granizo, ó esse! Ó! Só Deus pra explicar, né? É, pá! E a previsão é de mais água vindo por aí, né? Oxe! Deixa eu chamar o Fantone Pesso. Ô, Fantone! Um amigo meu falou pra mim ontem à tarde, Fantone, Nicomédi, você ficou sabendo que choveu granito lá em Teoflotone. Não é granito não, rapaz! É granizo! É granizo com Z! Ah, que choveu granito aí, não! É granizo! Fantone, a gente tava vendo aqui já algumas imagens, é... A chuva demorou a vir. Quando veio, ela trouxe esse... Esse rastro de destruição, né, meu amigo? Bom dia pra você! Bom dia, Nicomédi! Bom dia a todos que nos acompanham pelo Palácio Geral. Nicomédi, você fez aí um panorama do que foi a chuva. Após cinco meses, nós estamos aqui há praticamente cinco meses sem chuva. E ontem, realmente, a chuva foi bem... Bastante bondosa, né, vamos assim dizer. Vem volume, quantidade, aquele... Com o pacote completo, né? Chuva, granizo, vento forte, grande volume de chuva. Só pra você ter uma ideia, em Teoflotone ontem, a estimativa é em torno de 43 milímetros de chuva. E pouco mais de quatro horas. Então, essa chuva, evidentemente, que ela trouxe problemas. Vamos começar lá por Malacacheta. Essa enxurrada aí, essa corredeira que você mostrou aí. É próximo lá da... Próximo lá da casa da sua família, né, Vitor? É próximo lá da casa da família do Vitor. Mas não trouxe problemas graves. A defesa civil ficou só de prontidão em relação a isso aí. O que se pede é que as pessoas não tentem atravessar uma rua nessas condições. Não tenha contato com essa água, porque pode estar contaminada com leptospirose. Pode ter algum objeto cortante. Então, pode ter problemas. Então, essa situação de Malacacheta, vento muito forte. A água, a chuva realmente provocou aí essa questão dessa corredeira das partes mais altas, evidentemente, para as partes mais baixas. Vamos um pouquinho agora avançar para o Teoflotone, onde, na zona rural, foi um fato que chamou a atenção. Pediu o diretor aí para mostrar de novo a comunidade de Bias Fortes, onde o vento arrancou o telhado. Obrigado. Arrancou o telhado de algumas casas. A novidade de Nicomédias é que a defesa civil já encaminhou o socorro para essas famílias. Nós vamos mostrar logo mais no MGR Cor. Já foram enviadas as telhas para que as famílias possam ser abrigadas, serão acolhidas, amparadas. Então, esse foi o registro aqui na zona rural de Teoflotone. Na cidade, nós tivemos alguns pontos de alagamento, algumas ruas, também uma rua no bairro, duas ruas aqui. Nós tivemos aquele mesmo problema de Malacacheta, a mesma questão de Malacacheta, que a rua virou uma corredeira. Mas é aquela situação, Nicomédias, que você mostra essa imagem, causa impacto na rede social, só que meia hora depois que a chuva passa, você chega lá na rua e fala, mas cadê aquela enxurrada que estava aqui? Já foi embora. Cadê o alagamento que estava aqui? Não existe mais. E outro detalhe que chama a atenção, bastante impactante, é na cidade de Nanuque, onde a chuva de Granizo, com Z, causou impacto, porque a cidade é muito quente. Então, quando a chuva vem muito rapidamente ou demora muito tempo, aí realmente essas pedras aí causam problemas e, principalmente, assustam os moradores. Mas tem pedra aí, Nicomédias, quadro do tamanho de uma bola de sinuca, viu? Se isso bate no carro aí, realmente causa aqueles pontinhos, daquelas perfurações. Então, traz um problema. A questão é, Nicomédias, previsão. Segundo o boletim climático, até a próxima segunda-feira, a previsão é de aproximadamente 120 milímetros de chuva para a região. Se ela vier escalonada, como, por exemplo, aconteceu a cada 40, 40 milímetros, 30 milímetros, tudo bem. O problema é que não pode descer de uma vez só. Então, se descer de uma vez só, Nicomédias, imagina você, Papai Noel vai chegar debaixo d'água. Em vez de vir no trenó, vai ter que vir no submarino voador. Você imaginou um negócio desse? Como é que vai fazer? Como é que vai descer pela chaminé, Nicomédias? Então, vamos torcer que essa chuva venha calma, venha escalonada, cada dia um pouquinho, para que não cause problema às cidades. Nas rodovias também aqui, tudo tranquilo, nada grave. O DR está fazendo o levantamento nos quase 2.500 quilômetros aqui de rodovia, juntamente com o DENIT, as polícias, nenhum acidente. Essa é a notícia boa, Nicomédias. É, estou vendo aí, enquanto você está falando, os meninos estão mostrando para a gente lá, a retaguarda, o mapa aqui, né, da previsão probabilística, assim que se diz, né, do que vai se passar aí por esses dias, né, aqui na região, né, É, é muita, muita aguacilha, viu, Fontônio? Foi. Ah, Fontônio, os meninos estão me entregando aqui, não sei se você consegue ver. Diz eles que é a bola, tamanho da bola de sinuco que você falou. Diz, Fontônio, não caiu uma pedra de granizo desse tamanho lá, ó. Não caiu, Fontônio, você não falou? É, ué. Ô, Nicomédias, só para você ter uma ideia, uma chuva dessa de granizo danificou o veículo que eu tenho e até hoje eu fiquei com prejuízo, porque foi uma chuva intensa aqui, com ventos de 75 km por hora, mais a chuva de granizo, aí o teto do carro ficou todo, todo ponte, ponteado pelas bolas, por essas pedras de gelo, então só para você ter ideia do quanto elas são grandes, então essa questão aí de granizo e nanuco deixou a população bastante impressionada. Não, isso é perigoso, a gente está brincando aqui, né, Fontônio? Porque esses prejuízos, né, decorrentes de fenômenos climáticos, né, de coisas da natureza, acaba que o seguro... Olha lá, aí, é, cai de todo tamanho, essa aqui que eles me deram aqui, diz que é do tamanho da bola de sinuca que você falou aí, cruz credo, não sei, Fontônio. Ô, Fontônio, se cair uma bola de granizo, do tamanho de uma bola de sinuca, se cair uma pedra do tamanho de uma bola de sinuca, ô, Fontônio, ela estoura a para-brisa, ela fura o carro, se cair num telhado e cair na cabeça do sujeito, na altura que ela vem, ela vem lá do céu, ô, Nic. É, já pensou uma que vem encomendada cair em cima da sua cabeça. Hã? Você ainda não tem o cabelo para maciar, né? É ainda complicado, né? Ô, Fontônio, que Deus abençoe nós, né, Fontônio? Nós não querendo chuva, mas, assim, misericórdia, né, Fontônio? Quando ela vem que se estraga assim, a gente está tentando, assim, quebrar o clima aqui, porque você olha para a imagem, está uma casa destelhada. Aí a gente sabe que está chegando o fim do ano, a pessoa, às vezes, está com o 10 terceiro comprometido, né, para quitar as contas, entrar em 2024 zerado. Vai virar o 2024, vem IPVA, IPTU, material escolar de criança, e por aí vai. E aí a pessoa está com essa reserva, que já é curta. Aí, acontece uma situação dessa, mas, como disse o Fantônio, né, se não é a solidariedade nessa hora, que o povo junta nessa hora, junta o povo solidário, para comprar as telhas, dar a mão de obra, e colocar tudo no lugar. Se não conseguir fazer isso, ninguém tolera, ninguém tolera. E uma coisa que não tem como prever, aí eu vou colocar um equipamento aqui na minha casa, que a chuva de granizo não vai deteriorar. Não existe esse equipamento. Não existe. Só se você colocar telhado de zinco. Quem vai morar debaixo de telhado de zinco? Vai ficar a casa com 55 graus de temperatura. Ninguém aguenta isso, não. Obrigado, viu, Fantônio. Nossa solidariedade a todos. Eu sei que você e Vitor Cui estão acompanhando. A parte que a gente usou aqui de humor, é só para dar uma quebra também nisso, né, porque ninguém aguenta ver tanta destruição, né, como a gente vê. A própria enxurrada que mostra em Malacaxeira, aquilo ali, gente. Olha lá, sai levando tudo, ó. Sabi, diretor, que tem gente que tenta subir com carro mesmo assim, nessa tempestade? A pessoa tenta passar com moto, e aí estraga. Isso aí entra no motor de um carro aí, ó. Acabou. Acabou. No mínimo, aí, 3 mil, 4 mil de prejuízos, né? Que Deus abençoe Malacaxeira. Nós falamos de Malacaxeira, quais foram as outras cidades. Até o Flotone e a outra foi onde? Nanuque. Nosso beijo no coração de todos aí. Aqui também choveu, Fantônio. Aqui também choveu. Estamos à disposição aqui. Tomara que dê tudo certo pra nós, né? É.